Fala, meus amigos, falando aqui do terceiro vídeo da série sobre a carteira recomendada DVMU Estratégia, vou falar nesse vídeo sobre índice de referência, se você não assistiu ainda os demais vídeos, assista os primeiros vídeos, os dois primeiros vídeos, ou também os próximos vídeos aqui dessa série. Então, falando dos índices de referência, vou aumentar aqui a tela para comentar primeiro o que é esse índice de referência, ou benchmark, né? Então, aqui a gente tem índice de referência, esse benchmark, ele é um ponto de referência para avaliarmos a performance de um investimento. Nesse caso da carteira, vou seguir a carteira, será que ela está tendo um bom desempenho? A gente tem que ter algo para comparar se está tendo um bom desempenho ou não. E no caso da carteira, a gente utiliza aqui os índices de comparação para a carteira, para comparação da DVMU, o Ibovespa, o CDI e o HFA. O objetivo principal é avaliar a performance da DVMU Estratégia em relação aos índices a esses índices de referência. A nossa meta, lógico, é estar no médio a longo prazo, acima desses três índices de referência. Mas quais são esses três? O Ibovespa, ele é o principal índice de ações da nossa Bolsa, composto por mais de 80 ações, as mais líquidas da B3, listadas na B3. CDI é a principal referência de rentabilidade para diversos produtos de renda fixa. E ele tem uma taxa ali levemente abaixo da Selic, então muito próxima da Selic. E o HFA, que é o índice que representa o comportamento médio dos fundos multimercados. Mas por que nós selecionamos esses três índices de referência, os benchmarks? Comparamos com esses três aqui? Vou mencionar a respeito, começando pelo Ibovespa. Por que comparamos a carteira, o desempenho da carteira com o Ibovespa? Porque a nossa maior parcela, a nossa maior exposição na carteira é em ações, ações Brasil. Nesse momento, nós temos, a gente está falando aqui de setembro de 2024, a gente tem 58% de exposição em ações Brasil. Essa exposição pode girar ali entre 40% e 65%, mas dessa forma a gente faz uma comparação. Será que a gente está tendo um desempenho acima do Ibovespa? É fato que quando o Ibovespa subir muito forte, como a gente tem uma exposição inferior, menor do que o Ibovespa, que está totalmente em ações, é só ações, a gente só estaria aqui no máximo 65%, a gente vai ter um desempenho normalmente abaixo do Ibovespa no curto prazo. Mas se o Ibovespa resolver cair, a gente tende a ter um desempenho melhor do que o Ibovespa ou cair menos do que o índice Ibovespa. Outro comparativo que a gente faz é o CDI, que a gente tem uma parcela grande também na parte de renda fixa, que pode chegar ali a 28%, 30% ou mais, dependendo do cenário do mercado. Então, como a gente tem essa exposição em renda fixa, que normalmente é superior a 20%, a gente faz a comparação também com o CDI. Será que a gente está obtendo, no médio e longo prazo, obtendo um retorno acima do CDI? Essa é a nossa meta, de obter um retorno acima do CDI. Aqui a parcela, 22% em renda fixa na carteira. Por que a gente compara com o IHFA? Porque o IHFA, ele é um índice que representa, lá já mencionei, representa o comportamento médio dos fundos multimercados. E por que a gente compara com o IHFA? Porque a carteira se assemelha a um fundo multimercado, porque ela possui cinco classes de ativos. São vários ativos, além das dez ações, a gente tem vários ativos, que são de outras classes de ativos, não são ações Brasil. E aí, devido a essa diversificação, que é o foco principal da carteira, a DVMulti tem uma grande diversificação que a gente termina tendo essa comparação. Como é que está o desempenho, em média, dos fundos multimercados? A nossa ideia é que a gente possa ter um desempenho superior, no médio e longo prazo. Aqui dá para ver o desempenho médio que a gente está tendo dentro da carteira. Nesse momento, a gente está acima dos três índices de referência. Mas é importante ressaltar aqui sobre a questão do comportamento de curto prazo. No comportamento de curto prazo, a gente tem aqui momentos em que a carteira vai ficar atrás de algum desses índices de referência. Então, é normal, olha só o início da carteira. Ela ficou atrás ali do CDI, essa linha preta aqui, e o IHFA, essa linha amarela. Então, a gente ficou atrás. Mas quando o Ibovespa, essa linha verde, resolveu subir muito forte, a carteira subiu e passou o IHFA e o CDI. Depois que o Ibovespa começou a ficar ruim no início de janeiro de 2024, até o primeiro semestre inteiro, a gente passou o Ibovespa, porque a gente tende a cair menos que o Ibovespa, mas que o Ibovespa subir muito, a gente tende a ficar atrás do Ibovespa. Então, no curto prazo, é normal a carteira ficar atrás de algum índice. Mas, no médio e longo prazo, a gente quer estar acima desses três índices. Por enquanto, nos 12 primeiros meses da carteira, a gente conseguiu isso, que ficar com esse retorno é acima dos três índices de referência. Dos 12 meses, seis meses, a gente teve um retorno acima dos três índices de referência. Isso é muito difícil de acontecer. O normal é ficar atrás de algum desses índices de referência, se for olhar só para a janela mensal. Em oito meses, a gente conseguiu ficar acima do Ibov. Em oito meses dos 12, a gente conseguiu ficar acima do CDI e também do IHFA. E em apenas dois meses, a gente ficou atrás dos três índices de referência. Então, isso vai acontecer. Então, você olha, poxa, esse mês aqui a carteira ficou atrás do Ibovespa. Ou ficou acima do Ibovespa e ficou atrás do CDI e HFA, que é o comportamento mais provável. Ou o que é menos provável é a gente estar acima dos três, que a gente conseguiu em seis vezes, ou a gente ficar abaixo dos três. Então, isso é o menos provável. Enfim, a gente ficou duas vezes abaixo dos três. Então, de maneira geral, o foco é no médio e longo prazo, olhar aqui para a curva do capital no médio e longo prazo. E falando nesse médio e longo prazo, nos últimos 12 meses, a gente ficou CDI mais 10%, ou seja, deu um retorno CDI mais 10, e HFA mais 14%. E só nesse ano, 2024, está gerando 11% acima da rentabilidade do Ibovespa à carteira. Você pode obter acesso dessa carteira através do aplicativo DV Invest. O link está aqui embaixo. Você pode acessar aí no seu celular o iOS ou Android, a loja lá da Apple, do Google, para obter o aplicativo DV Invest. ou acessar também app.dvinvest.com.br, acesso gratuito durante pelo menos 30 dias. E você também pode obter o acesso gratuito por meio lá dos critérios W3 Investimentos, o aplicativo DV Invest, que tem várias outras carteiras, e você também pode automatizar a atualização dessa carteira aqui na sua conta por meio lá da W3 Investimentos. É isso. Qualquer dúvida, também tem aqui embaixo um link a respeito da página da Carteira Multistratégia para você pegar a última lâmina, e também você pode deixar seu comentário aqui se tiver alguma dúvida extra. Lembre-se de assistir todos os vídeos aqui da série sobre a carteira DV Multistratégia. Um grande abraço. Tchau.